Música Aqui é Casa Zini, porque tudo que você procura está aqui, pode ter certeza, são mais de 15 mil itens para a sua casa, para a sua cozinha, tem conserto de eletrodomésticos, tem venda de fogão, panelas e muito mais, bom dia Gabriel! Bom dia Fábio, é isso mesmo, só aqui na Casa Zini mais de 15 mil itens à sua disposição. Aqui eu encontro tudo aquilo que eu estou procurando. Tudo o que você precisar, desde o conserto de panela até eletrodoméstico. Quero uma vara de pesca na Casa Zini tem, quero ouvir uma música gostosa, aqui tem os melhores aparelhos de som, rádios, me fale um pouco mais. Temos sim, temos vários aparelhos de som, qualidade superior com acabamento retrô. Esta semana tem ofertas incríveis, são quatro produtos que nós preparamos para você, olha só a primeira, para esta semana tem esta chapa dupla face por apenas R$ 70,00 Gabriel. Exatamente Fábio, é uma chapa dupla face em ferro fundido, um lado ela lisa, o outro lado é grelhado, produto ideal. Agora se eu quero ouvir aquela música gostosa, uma melodia do passado maravilhosa, nada melhor do que esta Vitrola, modelo maleta por R$ 350,00. Exatamente, qualidade superior em som, essa maleta ela tem entrada USB, rádio AMFM e também via Bluetooth. Agora me fale um pouquinho desta chapa elétrica, é da Cadence, modelo Sapore por R$ 239,00 Gabriel. Isso é uma chapa dupla Fábio, para quem quer fazer aquele assado em casa, aquele grelhado, aquela coisa maravilhosa e é rápida, um ano de garantia no produto. Agora eu gosto daquele peixe frito maravilhoso, aquele franguinho, então nem se fala, nada melhor do que não sujar a cozinha, nada melhor do que não espalhar banha, azeite pela cozinha e preparar neste fogareiro, uma boca, alta pressão por R$ 30,00. Exatamente Fábio, esse fogareiro ideal para o amigo caminhoneiro também que estiver nos assistindo e precisar levar no seu caminhão, a gente tem aqui, esse e muito mais. Casa Zeni, são mais de 15 mil itens, é na rua Tuiuti, número 1549, bem em frente ao supermercado Bistec, telefone 3227 3074, vem pra casa Zeni, porque aqui tem tudo o que você procura, vem pra cá.